Eu já começo o vídeo falando logo, é um oferecimento mijo de égua, canal clandestino de gênero, novela pra macho, diretamente da terra da tia Beth, olha a nós aí mais uma vez, clandestino e sai! Deu over speed aqui, nem vi, tamo junto com a camada, olha a nós aí mais uma vez, hoje o dia foi... Pauleira, cara, hoje o dia foi, além de frio né, são 5 horas e uns quebrados, quase 6 e uns quebrados, hora exata do clan clan, hoje eu vi um trem foda aí cara, é sério né, esse aqui é sério, o caminhão da menina lá tombou né, o motorista lá tombou o caminhão dela, a da Sheila, E... pô, mó foda hein cara, mó... Eu achei paia lá, eu vi... é aquela coisa né, uma vez que você joga vídeo na internet, uma vez que você se torna, digamos entre aspas, público né, você encontra pessoas que podem te adorar e ao mesmo tempo pessoas que podem te odiar né... E... Cara, é, 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 você conquistar isso aqui é muito, é muito difícil cara, e, 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 e só disso aqui ó, pra acabar com tudo né... Tem gente que gosta da moça, tem gente que não gosta dela, mas assim, eu acho que na situação como essa né, o que aconteceu, não é, não é motivo de zoar cara, acho que quem não gosta da moça tem que, tem que ficar calado e fica no seu canto né... Né, porque uma pessoa poderia ter morrido né, além da perca do, do, né, dos danos materiais né, que pelo que eu li lá no... Pelo que eu li aí, por aí né... É... Acho que o motorista só teve escoriações né, não machucou nem nada, graças a Deus... Mas é foda cara, o cara é a pessoa né, no caso ela e rala pra caralho pra, 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 pra conquistar né, as coisas e... E é como eu falei, é daqui pra ali né, então... Toda atenção é... Não basta cara, toda atenção que você tem aqui não basta... É muito pouco né, questão de segundos aqui você acaba com tudo né... Aí você gasta anos né, gasta dias e anos aí pra você conquistar alguma coisinha... E vai assim no piscar de óleo né... E como eu falei assim, quem não gosta cara, acho que, sei lá, o mínimo de respeito deveria ter né... Acho que não gosta da... da... dela né... Acho que o mínimo né... Acho que é... Mas é a maldade reina né velho... Vi cada comentário absurdo né bicho... Não... Não é... É desnecessário aquilo ali né, acho que é desnecessário... Como eu falei, você pode gostar da pessoa, você pode não gostar da pessoa, mas... O respeito né... Ou a famosa palavra que usam muito agora né... A empatia, cadê a empatia né... Eu acho que... Que tem que ter cara, porque... É... Vou desligar a luz aqui, porque senão eu não vejo direito... Eu acho que é o mínimo né... É o mínimo... Então sei lá né... Graças a Deus o motorista... Pelo que eu li lá né... Pelo que eu... Eu não tenho contato dela né... Eu nunca... Pra falar a verdade eu nunca conversei com ela né... É... Mas pelo que eu vi escrito lá o motorista tá bem né... Só foi dando os materiais mesmo... Graças a Deus... Mas é... Foda... 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 Quando eu vi a imagem lá... Você fica com o coração na mão cara... Porque o tanto que é difícil conquistar... E pra acabar é daqui pra ali né... Então... E eu agora que eu tenho o meu né... Tem... É... Eu fico imaginando cara... É... É... Complicado cara... Complicado... Tem um monte de gente que não tá nem aí né... Tá cagando e andando... Mas é complicado cara... É complicado você ter... É difícil você ter... É difícil você manter... Né... Fica lá pra comprar um caminhão... Valar esse indivíduo lá e... Pronto... E... Ah... Eu tenho um caminhão né... Mas ir pra manter depois é que... É que são elas né... Então... E a outra foi do meu brother lá... O... 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 O Bruno né... Ele mandou uma mensagem agora aqui... É... Eu nem... Eu nem tinha visto o vídeo não... Ele... Caraca... Você não vai acreditar... A caixa do Volvo quebrou... É o quê... O quê... O quê... O quê... O quê... O I-Shift quebrando... Jesus... Vamos ter empatia pelo patrão dele né... O Vitória... É foda cara... Tô rindo mas com respeito... Porque esse aí agora é grana... É foda... Mas não... Não pela quebrada em si né... Mas pelo tanto de hater cara... Mas o tanto de nego que eu... Que me veio... Criticar bicho... O tanto de inscrito que eu perdi... O tanto de nego que foi canal de outras pessoas em me xingar aí... E aí... Aí lá o filha da puta lá da Inglaterra lá... Quebra a caixa do Volvo lá... O Volvo... E aí... O I-Shift nunca quebrou não... E aí... O I-Shift nunca quebrou não... Pelo menos o freio motor é top... Eu vi que ele conseguiu chegar em casa e tudo, né? Tudo bem Com a caixa quebrada, travada, sei lá Mas eu, na minha humilde opinião Eu acho que ele chegou em casa porque o freio motor Levou ele até lá, cara Freio motor é top, cara, é garantia O negócio quando é garantia, é garantia É garantia 100% Se não vai de caixa, vai de freio motor Ele te leva, o Volvo te leva Volvo é top, Volvo é meu ovo Ele te leva Você vai sentado no ovo, mas ele te leva Deu pau Eu tenho que editar lá o vídeo da... O outro lá, que eu coloquei só a foto no Instagram Lá, né? Da... Do Scaniazinho em cima da prancha É... Ele quebrou o cardan, né? Ele tava com o rapaz que trabalha com a gente Tinha ele voltando Tava até nessa rodovia aqui Só que do lado de lá, né? Ele tava voltando de lá, né? Tava até com o contêiner vazio, né? Tava com a caixa vazia Não tava carregado nem nada Então, ou seja, não tinha nem peso nem nada Aí só ouviu o estralo, né? TAM! Foi feito O cardan foi pro saco E tava na garantia e tudo, né? Aí nós, como é da zoeira, né? Nós, como a gente gosta De uma coisinha mal feita, né? A gente gosta de zoar Eu ia levar ele lá na Scania Com o caminhão vermelho O... A Ferrari nossa, né? Eu ia levar ele lá com o caminhão vermelho Aí eu fiquei pensando Ah, bicho Na verdade Se é zoeira Se é zoeira, né, bicho? Vamos engatar a porra do Volvo lá Vamos botar ele em cima da prancha E vamos puxar ele no Volvo Vou lá na Scania com ele no Volvo E foi E foi o que eu fiz O William, né? Ele ia sair com o Volvo, né? Que aí, por ironia da zoeira, né? Porque aí O anjo começa irônico, né? Pela ironia da zoeira Ele engatou o Volvo na geladeira E a seta do lado direito não tava funcionando Aí controlamos as lâmpadas Controlamos os fusíveis Nada, nada E eu cheguei E eu fui lá carregar a geladeira pra ele, né? Eu fui lá carregar E levei pro pátio, né? Que aí ele só engatou Era pra engatar o Volvo e ir embora Aí eu ia pegar Ia botar o azul na prancha Pra levar lá na Scania, né? Porque o caminhão tá na garantia, né? Então, ou seja Você tem que arrumar E... Aí eu falei assim Ah, cara Falei pra ele Falei assim Ah, vou te levar o caminhão aí Aí lá na hora lá Eu falei pra ele Falei assim Não, cara Vou te dar o vermelho Ele, sério Sério Porque ele é doidinho, né? No vermelho, né? Você vai me dar o vermelho? Nossa senhora Nossa senhora Eu falei assim Ah, vou te dar o vermelho Ah, só que ele tava engatando E a... E a... E a... A seta não tava funcionando Do lado direito, né? Se era contato no fio Não sei Era praga mesmo Era praga Porque não queria mesmo Aí eu peguei Deu o vermelho pra ele E, né? Fiz lá a troca lá Engatei na prancha, né? Levei o Scania lá Fiz o vídeo e tudo, né? Foi até eu e o... E o amigo nosso, né? O José Vamos levar o caminhão Lá na Scania Aí já tinha tirado a foto E coloquei lá Pra falar Olha aí, ó Tá vendo aí, ó Olha o Volvo Olha o Volvo O clandestino que fala O tempo todo aí O clandestino O clandestino Fica falando o tempo todo aí Que o Volvo é meu Olha aí, ó Olha ele puxando, hein? O Scaniazinho aí, ó O Volvo tá aí pra... Pra acudir aí, ó Os Scania que não prestam, né? Aí o do nosso amigo Novela Novelino Bruno Novelino Só pra incomodar Foi incomodar Aí a maldição do WTK Foi incomodar aí, lá Caralho Cruzou a Europa toda E foi incomodar o cara lá na Itália, velho Pô, o iShift quebrou E eu, gente Será que só eu que tô vendo Um iShift quebrar, cara? Será que o mundo todo Não tá vendo isso, não? Será que só eu que sou azarado Nesse mundo Que consegue quebrar Uma caixa iShift? Eu lembro lá na época Lá do WTK lá Quando... A primeira vez Que ele tinha quebrado, né? O Kiko tinha feito um vídeo Na mecânica da Volvo Agora eu não lembro onde que era lá Mas eu vi ele conversando com o mecânico Ele tinha feito esse vídeo Conversando com o mecânico Ele falou assim Tem um conhecido lá na Inglaterra Que a caixa de câmbio dele Quebrou E o mecânico olhou com aquela cara assim E falou assim Quebrou? Como? Não é tão normal isso, não Olha aí o neguinho Vem descascando a madeira em mim Conexino cupim de ferro Cupim não sei do que E não sei do que lá Quebrando a caixa E não sei mais o que lá Das quantas Chega, vela da puta Aí quebrou o cara Não sabe dirigir caminhão não Motorista Nutella do caralho E não sei mais o que E não sei mais o que lá E não sei mais o que Vou sair do canal desse viado aí Vai tomar no cu Perdi inscrito a roda Nossa, um monte de gente Saiu do canal Vai ficar tudo puto O pessoal que gostava de Volvo Masou tudo Foi todo mundo embora Esse fanboy Porque eu fico falando mal do Volvo Fico mostrando Eu mostro o que acontece Mas não O pessoal ficou falando Que eu falo mal do Volvo Maldição do WTK Venderam Vamos fazer uma retrospectiva Vender O titio dele lá Vender o caminhão Botou no rabo Do sobrinho dele Que eu falo de jeito Porque é uma bomba Em cima de roda Botou Soca no rabo Do sobrinho dele lá Sem vazela Sem nada Sobrinho dele Falou lá Acho que deu um mês Quebrou de novo Ah, mas o sobrinho dele Falou assim Você está louco, tio? Ô, tio Porra, tio Nós é parente, tio Você está querendo me fuder, tio? Ele não Mas o caminhão é bom Ele falou assim Bom, meu ovo É bom Porra Um mês aí A caixa quebrou comigo Aí levou de volta Lá pro Dave Mandou arrumar A porra da caixa De novo Isso lá na Volvo, hein? Que tem que estar configurado Tem que estar aquela porra toda Lá Passa mais alguns meses E pum De novo Epa E eu filmei Todas as três vezes Eu filmei E todas as três vezes Neguinho descascou A madeira de mim Lá falando Que eu que tinha quebrado E eu nem no caminhão Estava mais Agora eu deixo a pergunta Onde está o WTK Ou seja O corpo Está lá na oficina Porque está lá dentro Esse aqui Estava fazendo a inspeção Ele estava lá dentro Lá, né? Estava lá no cantinho O Dave está procurando Um africano doido Para comprar ele Para mandar ele para a África Ele não quer ficar aqui E treinar mais, não Ou seja Estava lá no cantinho O corpo O corpo Do WTK Está aqui Mas o Sprito Está lá no caminhão novelino Puta que pariu Você é louco, velho Eu estou caçando aí Um para Eu quero vender o meu, né? Se alguém estiver interessado No voo top de linha Top de gama Melhor caminhão que já existiu Tem um bom para vender Com a frente cromada Cabina alta 500 cavalos Show de bola, cara Caminhão topzera, ó Um biju Quem quiser É só entrar em contato Leva o caminhão Ainda leva o mijo de égua O original O puro O mijo de égua Do clã-clã Ah, leva os dois já Na mesma oferta Leva o Volvo Meu ovo Ainda leva o mijo de égua Um oferecimento Mijo de égua Tome você também Um abração para o meu querido aí Bruno Novelino Tamo junto, meu querido Quem for hatear o vídeo aí Falando que eu estou falando mal do cara Que eu estou gozando com a cara dele aí Da situação Nisso aí Tudo mais aí É... Foda-se Porque o cara é brother E a gente zoa mesmo Eu sinto muito aí pelo Pelo patrão aí E outra Quem me avisou foi ele, né Ele sabe Deixa eu te contar uma coisa aqui Você já vai lá zoar, viu Ele já sabe, né Então É... Cara é irmãozão aí, né Amigão mesmo, então E um amigo tem o direito de zoar o outro, né É isso aí, cambada Bom, vela para macho Já já nós chegamos aqui no No... Estou levando o caminhão de volta, né Esse aqui é o caminhão que fica na mão do Nosso colaborador amigo aí, Carlay Fica aqui na Aqui em Dartford, né Eu trouxe ele hoje de manhã Sete horas Oito horas da manhã E estou levando ele agora, cara Os caras mecânicos que é foda, velho Tal do mecânico É... Mega complicado, hein Eu falei, cara Esse caminhão tem que estar lá seis horas E eu falei seis horas, hein O rapaz começa às nove Mas eu falei às seis Porque se eu tivesse falado às nove Eles iam me dar o caminhão às oito, né Então Aí enrolaram o dia todo O dia todo enrolando lá na oficina E deixou o caminhão lá de lado Lavei ele, tudo Coloquei a The Blue Coloquei diesel Fiz isso, fiz aquilo E o caminhão lá E o rapaz tem que levar o caminhão de volta, velho Ah, qualquer coisa Você leva ele de volta Mas não vão lá pegar Ele falou assim Quem vai pagar o caralho do diesel, porra O diesel não é de graça não, velho Pô, tá achando que eu tô mijando diesel aí Pra colocar no tanque, caceta Aí agora no último horário Eles entregaram o caminhão Pra fazer a famosa inspeção de seis semanas Que a gente tem que fazer aqui A questão é que acho que uma hora, uma hora e meia você consegue fazer, né Tem que só controlar que tá tudo ok A direção tá ok As barras de suspensão Isso, aquilo, né Pneu, você não tem nada, né Problemático, óleo Controla tudo, né Cada seis semanas a gente tem que fazer Despesa Despesa Isso aí é despesa É isso aí Beijo na bunda cambada Até a próxima Fumar